Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio. Hoje vou responder uma pergunta muito frequente. Doutor, como é a primeira relação sexual após o implante da prótese peniana? Caso queira ver a sua pergunta respondida aqui no quadro Dr. Paulo Responde, basta enviá-la no meu WhatsApp. As mais recorrentes estarei respondendo aqui no YouTube. Não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho. Assim não perderá os próximos vídeos. Agora vou falar como é o dia que antecede a cirurgia e o dia da cirurgia. O dia que antecede, eu vou avaliar esse paciente com uma ereção induzida, se ele não fez esse teste ainda comigo, e uma ultrassonografia do pênis. Qual a importância desse exame realizado por mim, que vou ser o seu cirurgião, que você me escolheu como cirurgião? A importância é, permite eu conhecer as suas variações anatômicas, a sua anatomia em termos de tamanho e calibre, e vai permitir eu escolher o melhor implante para o seu caso. A decisão sempre final é sua, mas eu vou sugerir baseado na minha experiência. Então, este exame com ereção induzida e ultrasson do pênis, que eu vou avaliar a fibrose, se tem afinamentos, a programação da reconstrução do tamanho e calibre, para receber um implante ideal, em termos de maior tamanho e maior calibre, e portanto melhor rigidez vertical. Esta análise é um grande passo para o sucesso da cirurgia. Considerando isso, existe alguns cuidados para a prevenção de infecção, que são tomados antes da cirurgia. Um deles, o uso de antifúngico, que eu prescrevo antes da cirurgia. O cuidado com a pele do pênis, o paciente começa a fazer a higienização antes da cirurgia, com sabonetes antissépticos. O cuidado com a raspagem dos pelos, não raspe os pelos. Eu, cuidadosamente, também não prescrevo para a enfermagem raspar. Eu vou raspar eu mesmo, quando você estiver dormindo na sala cirúrgica. Eu vou fazer o cuidado da raspagem, eu vou lavar o pênis por 5, 10 minutos com solução antisséptica, e vou fazer a anestesia local. No dia da cirurgia, eu vou estar presente no preparo, inclusive do campo cirúrgico. Eu que faço questão de fazer isso. Então, eu conheci a sua anatomia, pelo menos na véspera ou anteriormente. Eu sei das suas particularidades. Eu tenho uma estratégia cirúrgica desenhada para o seu caso. Escolhemos o melhor modelo para o seu caso, em comum acordo. E no dia da cirurgia, eu vou começar com os cuidados locais. Eu mesmo vou fazer, e vou fazer a anestesia local. Seja um implante maleável ou implante inflável, o procedimento é feito com sedativo, que a equipe anestésica vai cuidar da sua parte respiratória, mas não tem intubação. É uma sedação como se fosse fazer endoscopia. Então, você dormiu, eu vou fazer os cuidados locais, da raspagem, da lavagem e da anestesia local. Eu mesmo vou bloquear para que você não tenha dor durante a cirurgia. Mas, um soninho leve, que tudo passa durante um bom sono. Então, você dorme, ao acordar, a cirurgia terminou, e você vai poder urinar espontaneamente. Um outro critério, não colocar a sonda durante a cirurgia. Porque dentro do canal da uretra, vivem bactérias. Então, ao evitar colocar a sonda, eu não trago a bactéria de dentro do canal, para contaminar a prótese peniana que está sendo implantada. Um outro cuidado, de intraoperatório. Já falei dos cuidados locais. É a colocação de um campo impermeável, que cobre todo o paciente. E eu vou fazer um orifício, somente para sair o pênis. Não fico tocando o escroto, a pele do escroto, porque a pele do escroto é toda enrugada. Ela esconde bactéria. Então, a cirurgia, não tocando a pele, minimizando ao máximo o contato com a pele, principalmente com a pele do escroto, que é toda enrugada. Isso também minimiza o risco infeccioso. E esse cuidado também vou tomar, fazendo a cirurgia dessa forma. E outro cuidado, preparar uma solução de antibiótico, no qual vou mergulhar a prótese nessa solução. E também essa solução, eu vou lavando durante toda a cirurgia, com soro e antibiótico. E ao introduzir o implante, com a reconstrução, permitindo o teste de rigidez vertical no intraoperatório. Ficou adequado? Eu testo na hora. Tem que ficar bom na hora. E com isso, eu coloco uma alta concentração de antibiótico dentro do corpo cavernoso, juntamente com a prótese, que anteriormente foi mergulhada em solução de antibiótico. Ou seja, são todos passos que são muito rigorosamente seguidos, para que você tenha melhor funcionalidade do implante, seja ele maleável ou inflável, a maior durabilidade e o menor risco de ter uma infecção e perder o implante. A outra questão, o que eu posso fazer nos primeiros 30 dias após o implante? Os primeiros 2 a 3 dias, é fundamental o repouso mais deitado. Você sai do hospital no mesmo dia. Você entra de manhã, eu faço a cirurgia, e você sai à tarde, no mesmo dia. Ou seja, você volta para o hotel, ou volta para a sua casa, e vai fazer o restabelecimento com o meu acompanhamento. Então, os primeiros 2 dias, eventualmente, se tem disponibilidade de 3, melhor ainda. Mas os primeiros 2 dias são fundamentais, o repouso mais deitado. Mas você vai poder caminhar normalmente, para vir até o consultório, e para ir ao banheiro, para fazer refeições. Mas sempre que possível, deite. Isto evita inchaço, evita hematoma. Então, esses primeiros 2 dias, é fundamental que você siga essa primeira orientação. E depois? Depois, você já vai poder até dirigir. Eu vou acompanhar no consultório, diariamente, e vou liberar, nos próximos 2 dias, já vai poder dirigir. No geral, 99,9% dos pacientes. Com isso, você já vai ter mobilidade pessoal. E, eventualmente, já pode voltar para a sua casa, se você for fora da região de São Paulo, após 2 dias de acompanhamento. Após esse período, eu vou fazer um acompanhamento à distância. Você vai manter uma conexão comigo, diária. E eu vou estendendo, à medida da sua evolução, para um período maior. Depois dessas primeiras semanas, por volta de 3 a 4 semanas, eu vou estar liberando para atividade física. Atividade sexual, ainda não, no geral. Mas, atividade física, leve. E com 4 semanas, volta atividade física, no geral, como antes. Atividade sexual, eu vou liberar por volta de 1 mês a 1 mês e meio. Raramente, aos 2 meses. Para liberar para atividade sexual, eu vou acompanhar a evolução da cicatrização. Esse acompanhamento, os pontos vão cair sozinhos. Não precisam retirar pontos. São todos pontos absorvíveis. E aí, eu vou poder liberar para atividade sexual. Com isso, esse pós-operatório, no geral, ele tem um bom controle e um bom acompanhamento. E é feito por mim. Eu que vou acompanhar o seu pós-operatório e vou determinar as altas, inclusive, quando você terá a primeira relação sexual. Uma outra questão. Doutor, como vai ser minha primeira relação sexual com a prótese peniana? A prótese peniana, ela foi implantada com o objetivo de prevenir novas fibroses, prevenir retrações do pênis, novamente. Porque o implante vai ter uma função de manter os tecidos alongados. Se é um implante inflável, eu vou deixar ele semi-inflado até você aprender o manuseio da bombinha. Então, às vezes, fica até um mês ou um pouco mais semi-inflado, para evitar retrações. O maleável já vai evitar retração, porque ele não vai deixar o pênis retrair. Então, esses cuidados entre o inflável e o maleável, eu vou seguir nesse primeiro mês. E vou liberar para a primeira relação, seja o inflável ou seja o maleável. Liberei para a relação. O que é fundamental para você ter o melhor aproveitamento ao ter um implante de prótese peniana? É você, aos poucos, ir perdendo o medo da relação sexual. É você trabalhar o que você tem entre as orelhas, ou seja, o seu cérebro. O pênis terá condições de ter uma boa penetração, terá condições de ter um bom desempenho sexual, de penetrativo, não ficar dobrando, não ficar escapando. Aí você tem que trabalhar o que só você pode fazer. O que eu não posso fazer por você, mas eu vou instruí-lo. Trabalhe o cérebro. Como trabalhar o seu cérebro? Não ter medo da penetração. Espera a parceira estar bem lubrificada, ou no início, usa um lubrificante, seja a base de gel ou óleo, na glande, para não forçar a penetração. Penetrou você ter a confiança do movimento, com segurança que não vai escapar, e você liberar a mente dos medos e cada vez focar mais no que te erotiza. O que te erotiza? Não é o seu pênis, é a parceira ou parceiro que vai te erotizar. Ou seja, você foca naquilo que você tem desejo pela sua parceira ou pelo seu parceiro. Aí você vai ter uma erotização. Para ter orgasmo e ejaculação, depende dessa erotização. Então, se você, nas primeiras vezes que for ter relação, se você tiver dificuldade de se erotizar, ou muito medo ainda da primeira relação, você pode, nas primeiras relações, ter dificuldade de ter orgasmo. A parceira ou parceiro vão ter orgasmo, podem ter orgasmo, porque o seu desempenho vai ser bom, penetrativo. Se você não teve orgasmo na primeira vez, às vezes ocorre, nas vezes seguintes, quando você perdeu medo, sentiu que foi bem, desempenhou bem, e você focar na erotização, você vai ter orgasmo. Então, é uma questão de pouco tempo, as coisas vão se encaixando, o orgasmo volta, a ejaculação junto com o orgasmo, se você tem próstata e vesículas seminais, se você retirou a próstata, você não tem ejaculação, mas você continua a ter orgasmo, que é a sensação cerebral do prazer. Então, esses cuidados pós-operatório, e o cuidado da primeira vez, que você vai sentir, e perdendo os medos, aliado ao desenvolvimento da capacidade cerebral de serotizar, como antes da cirurgia, você já sabe como era antes da cirurgia. Busca esse conhecimento que você adquiriu, essa experiência que você adquiriu durante a vida, de um bom ato sexual, e traga com a presença do implante, porque a tendência com isso, você não falha mais, e você terá uma segurança de desempenho. Isso permite até, o que muitos pacientes dizem, eu estou melhor do que estava antes, durante toda a minha vida. Porque agora eu sei que eu vou funcionar, sei que eu não vou falhar, e com isso, eu uso a minha experiência de sexualidade que eu desenvolvi, ao longo da vida, para usufruir o máximo do implante. Faça isso, permita ser feliz, eu estou aqui para te ajudar, conte comigo. Uma outra pergunta muito recorrente, como é ter uma prótese peniana, e como eu vivo socialmente no dia a dia? Os implantes, uma vez colocado, os tecidos em volta dele, vão aos poucos se adaptando. Uma grande questão, depoimento de pacientes que fizeram implante da prótese peniana. Eu vou relatar várias situações, como médico, e muito experiente nessa área, que eu vivenciei com vários pacientes. Tchau, 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 tchau.